Deus escolhe o fraco para derrubar o poderoso. Em 1 Coríntios 1, versículos 26 e 27 diz assim Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões mundanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Irmão, irmã, Deus está interessado no seu sucesso. Mesmo que você não seja o mais rápido, o mais forte, o mais sábio, o mais experiente e o mais habilidoso da natureza, Deus já te abençoou através de Jesus Cristo, com bom sucesso quando você depende totalmente da sua graça. O jeito de Deus é completamente oposto ao jeito do mundo. De acordo com 1 Coríntios 26, lida no começo da mensagem, nós comprovamos isso. Agora eu te digo, não é fascinante descobrir que embora o mundo olhe favoravelmente para os sábios, poderosos e nobres, Deus não vê? Vamos repetir o versículo 27. Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas que são poderosas. Irmão, irmã, em suas mãos de graça, as coisas tolas e fracas se tornam ainda mais sábias e poderosas do que as coisas sábias e poderosas do mundo. Isso é algo que eu experimento pessoalmente. Quem me conheceu há três anos atrás não pode acreditar que hoje leva a palavra de Deus a milhares de pessoas. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, se cumpriu em minha vida. Não sou formado em teologia, não sou pastor, ou seja, era improvável acontecer o que faço hoje. Honestamente, se você tivesse me dito que eu estaria pregando online para milhares de pessoas todas as semanas, eu teria corrido para me esconder debaixo da mesa e dito, afasta-se de mim, Satanás. Se houvesse uma área em que alguém que me conhecesse naquela época acreditasse que eu seria reprovado, seria pregar o evangelho. Mas Deus olhou para baixo e disse, Vou fazer deste homem um pregador. Meu irmão, minha irmã, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Depois que entreguei todas as minhas fraquezas ao Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Parei de ter consciência da minha incapacidade e ela desapareceu de forma sobrenatural. Na área de minha fraqueza, Deus forneceu sua força. E por que o Senhor escolhe coisas tolas e fracas para confundir as coisas sábias e poderosas deste mundo? Sabe por quê? A resposta está em 1 Coríntios 1,29 É para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe as coisas que são fracas no natural para que nenhum homem possa se gabar da sua própria habilidade. Toda a glória redunda no Senhor. Meu irmão, minha irmã, são aqueles que são orgulhosos e que dependem de sua força humana que Deus não pode usar. Então, quando você olha para si mesmo e vê apenas fraquezas, dependa do favor e merecido de Deus e saiba que Deus pode e irá usá-lo poderosamente. Agora, vamos ao testemunho de hoje. Oi, gente, me chamo Ismênia. Tenho 38 anos e sou da cidade de Crato, no interior do Ceará. Quero dividir a minha graça com vocês. Mas, depois de tanto tempo da minha vida, vivi no adultério, farra, destruição de lares e na minha infinita tristeza e solidão, uma noite, chorando, me perguntei por que essa vida. olhei para Cristo, irmãos, e disse não quero mais. Eu não aguentava mais. E eu vi assim uma transformação. Começou pelo meu emprego, saí do emprego. E passei cinco anos de deserto. Gente, eu chorei todos os meus pecados, os mais ocultos e obscuros que vocês possam imaginar. Descobri duas enfermidades, uma crônica e outra na minha cervical, na minha coluna cervical. Tenho dois ossos da minha coluna cervical comprometidos e tenho fibromialgia. E aí descobri que não posso mais trabalhar. Mas, isso não é nada mediante ao que Cristo veio me revelar através das mensagens do irmão Vinícius, que foi só glória. A verdade do Pai apresentada com tanto amor. E a partir do momento em que eu comecei a assistir, eu queria mais e mais e fui querendo, fui querendo e gente, é impressionante quando a gente deixa o Cristo entrar na nossa vida. é maravilhoso. É lindo. E eu estou aprendendo muito com o grupo, com o canal. Eu agradeço a Deus pela vida de todas as pessoas que compõem o canal, que trabalham nesse canal, que compõem o grupo do Telegram, que é uma família linda e fortalece e ajuda. E no dia que a gente acha que está fraco, é o dia que a gente está forte. As pessoas é maravilhoso. Então, eu falo isso para vocês, abrirem o coração de vocês para Cristo, porque não existe, não existe nada melhor. muito obrigado. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade e amo vocês em Cristo Jesus. Aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos essa verdade ao mundo. Te amo, em Cristo Jesus.